Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos desta terça-feira. Convido o Sr. Segundo Secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 82ª sessão ordinária, 31 de agosto de 2015. Aos 31 dias dos meses de agosto de 2015, no plenário do Centro Legislativo Presidente Aníbal Cury, a hora regimental, foi registrado o quórum necessário de parlamentares, de acordo com o painel eletrônico. O Sr. Presidente, deputado Ademar Traiano, secretário pelos Srs. Deputados, Plato Miró, primeiro-secretário Adelino Ribeiro, na função de segundo-secretário, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da 82ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, passando ao Sr. Segundo Secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior, nº 81, de 26 de agosto de 2015, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. A seguir, o Sr. Primeiro-secretário posterior a leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o Sr. Presidente formou a inversão do horário do pequeno com o grande expediente, que, por proposição do deputado de Escavinato, foi utilizado em parte à exposição do programa Sexta Toledo e também sobre a implantação do centro de parto normal. Inicialmente, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao deputado de Escavinato para uma saudação aos visitantes e, após a Sra. Andressa, Carolina, Mili, Escavinato e Adriana e El Silveira, concluídos os pronunciamentos, o Sr. Presidente agradeceu pelas presenças e suspendeu a sessão por alguns instantes para os cumprimentos. Reaberta a sessão no horário do pequeno expediente, usada a palavra aos deputados do Sembac, PSC, Tadeu Venere, PT, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário do grande expediente, sendo aparteado pelo deputado Requião Filho, Paranhos, PSC, Vilmar, Requião Filho, PSC, Escavinato, PP e Requião Filho, PMDB. No horário das lideranças, usada a palavra aos deputados do Dr. Batista, Bloco, PP, PME, DVACD, que foi aparteado pelo deputado Rásca Rodrigues, Nelson Lício, PDT, que foi aparteado pelos deputados Requião Filho e Tião Medeiros, Professor Lemos, PT, Cláudio Palozzi, PSC, Luiz Cláudio Romanelli, governo, que foi aparteado pelo deputado Adelino Ribeiro. O senador das lideranças passou-se à ordem do dia, estando ausente dos deputados Evandro Arraújo, Luiz Carlos Martins e Pedro Lupião. Foram apoiados os projetos de regulamento protocolar e lidos no expediente. Foram aprovados os itens constantes da ordem do dia, com exceção do item 5, segundo discussão do projeto de lei nº 221-2015, que recebeu emenda e retornou à Comissão de Constituição e Justiça. Foi adiado na forma regimental o requerimento do deputado Márcio Paulique, protocolado sobre o nº 4878-2015. Os demais requerimentos protocolados no expediente da sessão submetido ao plenário foram aprovados e os requerimentos submetidos à prestação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo atratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para terça-feira, dia 1º de setembro, a hora regimental, quando serão apreciados os projetos constantes da ordem do dia. Levante-se à sessão. Assim, se alavou a ata que será regulamente assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 17h02, presidida parcialmente pelo deputado Jonas Guimarães, registrada a presença de 51 parlamentares. Era isso, senhor presidente. Em discussão, a presente ata. Em encerrada a discussão, apoiada. Aprovada. Consulto primeiro ao secretário se é expediente a ser lido. Sim, senhor presidente. Oficio número 2209, dia 2015, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Anibeli Neto. Oficio número 2.090, de 2015, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria da deputada Maria Vitória. Era só, senhor presidente. No pequeno expediente, nós temos aqui escrito o deputado Chico Brasileiro no primeiro horário, por cinco minutos. Não há como o deputado Chico, vossa excelência, é o primeiro, até que só tem dois inscritos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, trago para esta casa, senhor presidente, dois assuntos que julgo de grande relevância atualmente. O primeiro está relacionado à agricultura familiar, deputado Palozzi. Nós teremos amanhã, às nove horas do plenarinho, uma audiência pública sobre a agricultura familiar. Há uma grande preocupação de todos os pequenos agricultores do Estado do Paraná quanto às compras dos agricultores, das famílias e dos empreendedores rurais. Nós sabemos que o ano passado, ou melhor, esse ano, deputado Tecílio Turini, o total de compras para alimentação escolar está previsto em 157 milhões de reais. E para o ano de 2016, existe uma previsão apenas orçamentária de 94 milhões de reais. Especificamente da agricultura familiar, haverá uma redução de compras diretas aos agricultores de 18 milhões para o ano que vem. Isso significa que nós teremos uma grande crise nesse setor produtivo das famílias do campo, das famílias que acreditam na agricultura familiar. E foi um dos setores que mais avançou em nosso país. É um dos setores que sustenta o jovem, as famílias do campo. E nós temos que buscar alternativas para que essas famílias possam ser, serem incentivadas, que hajam maior compras e não o menor volume de compras da agricultura familiar. Outra preocupação, doutor Batista, é que foi apresentado recentemente pela Secretaria do Estado da Educação a retirada do grupo de carnes, iogurtes e complementos, ovos, macarrão, molho de tomate, leite, bebida láctea, iogurte, doce, frutas e outros desse segmento, todo esse segmento da compra direta. Então é preocupante porque nós teremos uma diminuição de compras e é preocupante também porque nós teremos um retrocesso quanto ao incentivo à agricultura familiar. Então gostaria de convocar a todos os nossos colegas a participarem desta audiência pública amanhã, onde nós teremos representantes de diversos setores, desde o Ministério da Agricultura, Secretaria Estadual da Agricultura, Secretaria Estadual da Educação e representantes das cooperativas de agricultura familiar para que nós possamos discutir esse assunto, levar adiante e fortalecer esse setor sem nenhum retrocesso. Também, Sr. Presidente, gostaria de parabenizar parabenizar hoje o Dia do Educador Físico, parabenizar todos os educadores, todos os profissionais da educação física, como também parabenizar todos os nutricionistas que nós tivemos ontem, o Dia do Nutricionista. Estas duas profissões, deputado Evandro Araújo, juntas, elas contribuem significativamente para a qualidade de vida e para a saúde das pessoas, tanto o profissional de educação física quanto o nutricionista. Deputado Chico, Vossa Excelência passa a usar o horário da liderança do PSD. Ok. Por 10 minutos. Ok, Presidente. Então, é importante que nós possamos ter políticas públicas cada vez mais voltadas para a prática saudável, tanto da alimentação quanto dos exercícios físicos. não tenho medo de errar ao afirmar que, se nós investirmos em uma boa política nutricional, em uma boa prática saudável esportiva, nós reduziremos em mais de 50% das doenças hoje que acometem milhões de brasileiros e que levam a gastos enormes pelo Sistema Único de Saúde. Por isso, essas duas profissões, tanto o nutricionista como o educador físico, são fundamentais na vida e na formação de nossas crianças e de nossos jovens e para toda a nossa sociedade. Também, Sr. Presidente, quero trazer, para encerrar, Vossa Excelência, peito uma parte, eu acho. Pois não, deputado Rasca. Quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento em relação à agricultura familiar e pela audiência que fará amanhã. Eu recebi essa semana uma solicitação de um amigo que é que é amigo do Orival Stolf, médico veterinário da Imater do Chefe de União da Vitória. A preocupação deles vão além da produção familiar. A preocupação deles é que existe um programa de governo já há muito tempo chamado Casa Familiar Rural e que saiu na G1 uma matéria dizendo que corre-se o risco de fechar as casas familiares rurais do Estado. Essas casas têm a função de internalizar políticas de extensão de assistência técnica para a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar, como bem disse o senhor, é aquela que alimenta a população. Aquela que produz a cultura de subsistência para nós, seres humanos. Nós, talvez, um dia, quem saiba, encontramos uma forma de comer só soja e milho. Mas, enquanto isso não ocorrer, quem nos garante o alimento diversificado, saudável, é a agricultura familiar. Então, por isso, parabenizo vossa excelência, trago a preocupação aqui, gostaria que aqui estivesse o líder do governo e que ele pudesse nos dizer se é verdade que há estudos para que se corte este programa da Casa Familiar Rural, que é uma preocupação de todos aqueles que vêm na agricultura familiar, a agricultura da subsistência dos povos da cidade. Então, louvo a preocupação de vossa excelência, parabenizo pela sua audiência e tendo a oportunidade estarei lá amanhã acompanhando vossa excelência. Agradeço o deputado Rásquez Rodrigues e reitero o convite para que todos participem amanhã às nove horas da audiência pública e incorporo a sua preocupação enquanto tanto a agricultura familiar quanto as casas técnicas, isso tudo é uma grande contribuição. mas entro um segundo tema relacionado não especificamente à cobrança do pedágio deputado Palozzi mas diretamente a mensalidade que é cobrada pelas empresas de pedágio quando nós utilizamos um dispositivo eletrônico para usar aquelas cancelas sem parar ou via fácil dessas empresas que usam esse dispositivo. Ora o cidadão já paga o pedágio mais caro do mundo e ainda inventam outro sistema para cobrar dos nossos usuários e nós juntamente com o deputado Márcio Márcio Pacheco de Cascavel apresentamos o projeto nessa casa no sentido de proibir a cobrança da mensalidade porque essa mensalidade do dispositivo eletrônico é ilegal isso já foi considerado pelo Tribunal de Contas da União já foi considerado ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e está sendo considerado avaliado em outros estados da Federação nos contratos do pedágio já é previsto que o cidadão tem que receber um tratamento adequado moderno ágil para que ele possa passar por aquelas cancelas e ora é inadmissível que as empresas de pedágio coloque um dois funcionários porque essa sai da conta das empresas e estimule o uso do dispositivo eletrônico sem ela própria bancar esse dispositivo eletrônico é obrigação das empresas de pedágio oferecer ao cidadão dispositivo eletrônico para que ele não pague a mais pelo pedágio nas estradas ora cada vez que nós temos uma cancela eletrônica é um funcionário a menos para as empresas de pedágio é um custo a menos para as empresas de pedágio é um lucro a mais para as empresas do pedágio e quem está enchendo os bolsos são essas empresas e quem está pagando a conta são os paranaenses que além de pagar o pedágio mais caro do mundo ainda tem que pagar por um sistema uma mensalidade e aquisição de um equipamento para utilizar as cancelas eletrônicas nesse sentido apresentamos com o deputado Márcio Pacheco esse projeto que vem de encontro a necessidade do nosso povo que vem de encontro a legalidade e que vem de encontro ao cumprimento dos contratos do pedágio para que realmente o cidadão não seja mais uma vez penalizado como está sendo atualmente por essa cobrança indevida muito obrigado no horário do pequeno expediente segundo o orador escrito deputado Paulo Ose senhor presidente senhoras deputadas e senhores deputados vem aqui nesta sessão refletir um pouco sobre o sucesso resultado do primeiro congresso agropecuário que realizamos em nome do bloco agropecuário na cidade de Moarama quero senhor presidente agradecer vossa excelência ter que na Assembleia legislativa pudesse ser parceiro importante ou parceira importante neste primeiro congresso Então, Vossa Excelência, Presidente Adhemar Traiano, nós agradecemos em nome do Bloco Agropecuário e conseguimos, sem dúvida nenhuma, um resultado acima das expectativas. Os deputados do Bloco Parlamentar Temático da Agropecuária têm nos dado a condição de conduzir com bastante motivação os trabalhos ligados às ações que fazem parte da pauta que trabalharemos neste ano de 2015 e, na sequência, para 2016. Posso dizer aos nobres deputados do Bloco Parlamentar, citando aqui os nomes na ordem alfabética, o Artagão, o L. Rush, o Fernandes Canavaca, o Márcio Nunes, o Tercílio Turini, está fora da ordem, Márcio Pacheco, Nelson Luerce, Nereu Moura, Pedro Lupion, Professor Lemos, Rasca Rodrigues e também o Tião Medeiros e o deputado estadual Vilmar Reisembaque e esse cabinato também fazem parte deste Bloco Agropecuário. Podemos dizer que, por ter sido o primeiro congresso realizado, podemos afirmar que a nossa equipe está preparada com experiência para motivar os demais deputados estaduais que queiram fazer na sua região um congresso da agropecuária para discutir os assuntos gerais que interessam aos produtores paranaenses, mas também os assuntos pontuais da sua região. Lógico que os setores da agropecuária, da agroindustrialização, do agronegócio, fazem parte de uma grande cadeia de produção de alimentos para o nosso Estado do Paraná, aumentando a renda, aumentando empregos aos paranaenses e, com certeza, abastecendo o Brasil e o mundo com alimentos de excelente qualidade. Meus irmãos, meus colegas parlamentares, este primeiro congresso contou com o apoio de várias instituições. Confesso que fiquei preocupado com as despesas necessárias para garantir comodidade, alimentação aos participantes. Mas conseguimos os patrocínios de várias empresas que contribuíram, como a Sicred, a Cicobi, Cressol e também com o apoio dos prefeitos dos municípios da região que cederam ônibus para transporte e mobilização dos participantes. O apoio da Secretaria de Estado da Agricultura, o apoio da IMATER, da FETAEP, da FAEP, da OCEPAR, também foram importantes para o sucesso do nosso evento. E aí ficou uma avaliação positiva do nosso coordenador-geral, engenheiro agrônomo, Rafael Meirer de Matos, juntamente com toda a nossa equipe, que conseguiram mobilizar mais de mil pessoas para esse encontro do primeiro seminário, do primeiro congresso agropecuário na Unipar, Universidade Paranaense, na cidade de Humuarama. Essa crise que hoje assola o nosso país, o nosso Estado, os nossos municípios, não pode ofuscar a esperança e a maneira de pensar, de ter sucesso, principalmente nesse setor que garante renda, que garante mais imposto, mais ICMF. Deputado, V. Exª tem um minuto para concluir. Obrigado, Sr. Presidente. O importante é ressaltar que a classe produtora da agropecuária está atenta e os agricultores motivados para buscar alternativas de melhorar a sua renda naqueles segmentos produtivos que já estão. Mas muito mais que isso, buscar outras alternativas de renda que formam novas cadeias para a produção na sua região e fomentar, com isso, o desenvolvimento regional. Com certeza, esse resultado foi alcançado em nome do apoio dos patrocinadores, o apoio da Assembleia Legislativa e a compreensão dos novos deputados que formam o bloco temático da agropecuária da nossa Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa presidência tem a satisfação de anunciar a presença dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Bom Jesus Internacional de Colombo, acompanhados pela professora Tatiana Rodrigues. Sejam bem-vindos à nossa casa aqui. Da mesma forma, do chefe de contabilidade da empresa AVENORTE, de Cianorte, Sr. Vanderlei, do assessor de contabilidade, Sr. Marcelo, do assessor da Sanepar, Sr. Pica-Pau, por solicitação do deputado Jonas Guimarães, do ex-vereador de Serranópolis, Iguaçu, Sr. Evandro Mazurana, dos vereadores Márcio Matiusi, Luacir Neguinho e Jorge Falkenbach, por solicitação do deputado Nelson Luerce e Paulo Litro. Sejam bem-vindos à nossa casa. Com a palavra, no pequeno expediente, o deputado Tadeu Veneri, por cinco minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, nossos visitantes, sejam bem-vindos. Ontem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu trouxe aqui a preocupação que talvez finalmente nós tivéssemos uma solução para o caso Coppel-Vepar. E eu falei que o Sr. Antônio Carlos Brasil Fioravante Pirutini havia, à época, recebido R$ 2,5 milhões e assinado o mútuo. Aí me perguntaram de onde eu tinha tirado essa ideia. E eu trouxe aqui, Srs. Deputados, essa carta precatória. Essa carta precatória foi feita através do juiz do Rio de Janeiro, quando o juiz Moacir Pessoa de Araújo convocou o Sr. Rogério Figueiredo Vieira para que fosse depor, o Sr. Rogério Figueiredo Vieira fez o seu depoimento, anexou alguns comprovantes de negociações feitas entre a empresa dele, que havia recebido dinheiro da Coppel, Mixed Trade, e pessoas físicas e jurídicas. E, para uma surpresa, deputado Rasta, eu acho que às vezes as pessoas não pensam. Desde o Sr. aqui, está aqui o mútuo do Sr. Antônio Carlos Brasil Fioravante Pirutini, assinado por ele, que recebeu R$ 2,5 milhões da Mixed Trade, uma empresa que recebeu o dinheiro da Coppel, que foi repassado, segundo o próprio Ministério Público, dos R$ 88 milhões, hoje R$ 400 milhões corrigidos, retirados irregularmente da Coppel. E o que me chama a atenção, revendo, isso aqui foi no dia 6 de janeiro de 2003, que foi feito esse mútuo, antes, portanto, que nós iniciássemos aqui o nosso mandato. Parcela única do mútuo recebida a Mixed Trade, Comércio Internacional Limitado, a pessoa jurídica e a gente privada, com o endereço Avenida Jerônimo Monteiro, número 1000, Vitória Espírito Santo, a importância de R$ 2.537.500,00, em 6 de dezembro de 2002. Portanto, se alguém tinha dúvidas, que o Sr. Antônio Carlos Brasil Fioravante Pirutini, que está de novo envolvido na questão do Lava Jato, recebeu esse dinheiro, está aqui o mútuo, foi protocolado, esse, a cópia, foi protocolada na 19ª Vara Criminal da Comarca da Capital de Curitiba, obviamente, capital do Paraná. Está aqui o protocolo, feito, à época, em dezembro. Nós trouxemos essa carta precatória dia 27 de outubro de 2003 e fizemos o protocolo aqui. Aí só me chama a atenção também, Srs. Deputados, que entre as empresas que recebem recursos irregulares da Coppel, à época, estavam, obviamente, empresas que nem existem mais, como a VASP, por exemplo, como outras empresas que não se sabe exatamente porquê, hoje talvez pudessem levantar todos esses nomes para saber porquê que receberam esses valores. Mas me chama a atenção que também o credor empresta a mutuária, mais um mútuo feito entre a Embracon e a Mixed Trade, 10 milhões de reais, sendo para uma empresa chamada Starley Viagens Turismo Limitada, a quantia, à época, de 353 mil reais, que daria um milhão de reais hoje. Aí é óbvio que nós vamos, novamente, como eu falei ontem, ficar à disposição, se houver interesse e se for necessário, para entregarmos todas as cópias do processo, para entregarmos, inclusive, a cópia deste processo que foi feito através de cada precatória, no Rio de Janeiro, e nos parece que, desta vez, não tem muito o que não ser feito, a não ser investigar para onde foram os 88 milhões, à época, hoje, cerca de 395 milhões, deputada Cláudio Pereira, da Coppel, retirados de forma irregular através de um contrato que, depois, o próprio Ministério Público declarou ter sido feito, também, de forma irregular, com a empresa resolvê-par por contratos de soja degomada ou contratos de exportação concretos que para concluir, senhor presidente, concretos que nunca existiram. Como eu falei ontem, são 13 anos, deputado Ribeiro, 13 anos. Talvez, 13 anos depois, muita coisa mudou. Certamente, o patrimônio de muita gente aumentou. O patrimônio ficou bem mais interessante. dos 88 milhões se transforma em 393 milhões e não é qualquer coisa. O mútuo do senhor Carlos Alberto Pirutini, Antônio Carlos Pirutini, está aqui. A delação premiada do senhor Youssef, inclusive, dizendo para quem entregou o dinheiro e que foi agora entendida como sendo legal e legítima pelo juiz da Vale Criminal, aqui de Curitiba, obviamente que deve ter os dobramentos. E nós vamos acompanhar para que não tenhamos que esperar mais 13 anos e alguém trazer novamente uma carta como essa. Para concluir, deputado. Vindo que as necessárias e tão esperadas providências finalmente serão tomadas. Obrigado, senhores deputados, senhor presidente. Com a palavra, no pequeno expediente, deputado Nereu Moura. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, dia 1º de setembro, data em que o povo do Paraná lamenta mais um aumento na tarifa da água do nosso Estado. Venho aqui a essa tribuna para dizer do nosso descontentamento que representa o descontentamento do povo do Paraná com mais um aumento na tarifa da água. O terceiro só este ano. Totalizando um aumento de 21,5% na tarifa da água, sendo que o aumento anterior de 12,5% foi dividido em duas parcelas para não pesar tanto no bolso do pobre consumidor. pois o governo insensível, o governo cruel, autoriza mais um aumento, agora de 8%. Inclusive, contrariando a legislação que disciplina esta matéria, a lei federal 11.445 de 2007 deixa muito claro que o reajuste da tarifa dos serviços públicos de saneamento básico só podem ocorrer de 12 em 12 meses. Portanto, quando o governador Beto Richa mandou conceder o aumento no mês de março de 12,5% bem acima da inflação, já não poderia a Sanepar fazer um novo reajuste agora no mês de setembro. Um reajuste de 8% implantado que começa a vigir, a vigorar hoje, dia 1º de setembro e que, como eu disse, totalizará um aumento de 21%, 21,5% na tarifa da água das pessoas que já não conseguem mais pagar a água, não conseguem pagar a luz. O Paraná, senhores deputados, um Estado farto em água de recursos hídricos, temos a maior produção de energia do Brasil, temos água abundante, não temos racionamento de água e, infelizmente, o Paraná é o Estado campeão em aumento da tarifa de água. O Paraná é o Estado campeão em aumento da tarifa da energia elétrica. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que esse governo está fazendo? O Paraná teve a maior, Curitiba teve a maior inflação do Brasil. deputado Gilberto Ribeiro, porque tivemos os maiores, o maior aumento de impostos e o maior aumento das tarifas públicas. É lógico, é uma equação simples como dois mais dois são quatro. E o governo, governo... deputado Nereu, vossa excelência, tem um minuto, pode falar no horário da liderança do PMDB. Eu falo no PMDB, não está traindo. Dez minutos. O governo fica com essa lorota, com essa prosa falsa, ajuste fiscal. Não tem ajuste, coisa nenhuma. O que tem é aumento de impostos. O que tem é o assalto, a previdência dos servidores do Estado. não existe nenhum tipo de ajuste fiscal. Zero. Não tem corte de funcionário. Aliás, a Sanepar, deputado Tadeu, a Sanepar tem 150 aspones, cargos de confiança, nomeados pelo interior do Estado. Gente que não se elegeu deputado, a mulher de quem não se elegeu, o ex-prefeito, nomeados na folha da Sanepar. E a Sanepar aumenta a tarifa do coitadinho do miserável que não consegue pagar a sua conta. Mas os aspones estão lá. Os cupinchas estão lá. Nomeados. O governo não tira. Então, cadê o ajuste fiscal? Cadê o ajuste fiscal? É lorota, é conversa fiada de um governo que só sabe conversar fiado. Infelizmente, a situação é drástica. Olha só, deputado Tadeu, o ano passado, a Sanepar deu, o ano passado, a Sanepar produziu 422 milhões de lucro. em 2013, 402 milhões de lucro. Em 2012, 335 milhões de lucro. A metade, claro, foi dividida para os acionistas. O governador ficou com dó deles, os coitadinhos dos acionistas, ganhavam só 25%, e o governador deu 100%. Agora não é mais 25%, agora é 50% a divisão, a distribuição dos dividendos da Sanepar. E aí tem que aumentar a tarifa da água, da luz, para poder matar a gula insaciável dos sócios que são presenteados por este governo a cada canetaço. e o povo do Paraná paga a conta. Não consegue pagar a tarifa de água porque não tem dinheiro. Não consegue pagar a tarifa da energia porque não tem dinheiro. E o governo inclemente, inclemente, impiedoso, duro, cruel, aumenta as tarifas, aumenta os impostos. E nós vamos indo. Concedo a parte, deputado Tadeu. Enquanto vossa excelência, concedo a parte. Obrigado, deputado Nereu. É só para que nós também nos lembremos que a Sanepar hoje tem que dar uma resposta aos seus funcionários que, aliás, estão fazendo uma campanha a partir de hoje para saber por quê que o fundo que faz toda a parte de saúde dos servidores da Sanepar que tinha 30 milhões de reais no ano passado hoje só tem 8. ninguém sabe o que aconteceu exatamente com isso. Além disso, quando uma empresa chega a fazer uma cerimônia de entrega de centenas de veículos e os funcionários vão para a cerimônia de entrega e sabem que os livros são todos alugados, nós ainda não chegamos no fundo do poço, mas eu acho que esse poço está muito próximo de secar. eu, nós fizemos, nós entramos com a representação no Ministério Público, eu vou, vamos marcar uma audiência com o procurador de Acoa para saber o que o Ministério Público fez com a nossa representação, porque não pode ter um aumento, é ilegal o aumento, a lei diz que só pode ter um aumento a cada 12 meses, o governo está aumentando de novo, é proibido. nós fizemos uma representação no Ministério Público já há dois, três meses, queremos saber o que o Ministério Público fez, porque o Paraná está desrespeitando, o governo do Paraná está desrespeitando a legislação, e não é mais possível que a situação continue desse tipo. Eu não vou estranhar nem um pouquinho que amanhã depois venha mais projetos de lei aqui para esta casa para nós aumentar impostos. Não vou, porque deste governo é possível tudo, menos alguma coisa que seja para atender o interesse da nossa população. É esta situação que nós estamos vivendo no Paraná. Triste, governo que não tem dinheiro para pagar o PAN, Assembleia Legislativa no ano passado, o deputado Rossoni mostrou aquele checão para o Paraná inteiro, dizendo que a Assembleia tinha dado dinheiro para pagar o PAN. Pois bem, os prefeitos vão receber o PAN só no ano que vem. Era dinheiro que era para ter sido entregue em 2013. foi em 2013, foi em 2014, irá em 2015 e o governo disse que vai pagar o PAN de alguns municípios somente em fevereiro de 2016. Pode ser, deputado Tadeu. Portanto, é o fundo do poço. Imagina onde é que nós estávamos, aonde esse Estado estava e está. se com tudo o que foi feito, o aumento do IPVA, o aumento do ICMS, o assalto à previdência dos servidores, um bilhão e quinhentos milhões no ano, ainda assim, o governo não paga o que deve, não consegue pagar, imagine aonde nós estávamos. a parte, deputado. Concedo a parte, deputado Gilberto. Parabéns pelo assunto tratado por vossa excelência, deputado Nereu Moura, parlamentar, que eu tenho um grande carinho, um grande respeito. O assunto se não é para e por onde o Gilberto Ribeiro passa aqui na região metropolitana, os consumidores perguntam, deputado Nereu, ainda em se tratando de água, a tarifa única, tem uma tarifa que cobra 10 metros cúbicos d'água, sendo que o consumidor, ele consome sozinho em casa, com a esposa, trabalhando o dia todo, 3, 4 metros e paga 10 metros cúbicos d'água, é a tarifa mínima da dona Sanepar. Então, acho que é um assunto que a gente tem que trazer, debater aqui na Assembleia Legislativa e reverter esse quadro que se apresenta também em se tratando dessa tarifa mínima da Sanepar. O povo do Paraná não está satisfeito com isso, viu, deputado? Muito bem lembrado, deputado Gilberto. É um assunto que nós devemos debater aqui, porque 10 metros cúbicos de fato é muito para uma família pequena. Talvez fosse 5 metros cúbicos, 3 metros, enfim, é um assunto que a gente teria que debater aqui. Mas, senhores deputados, nós vamos marcar hoje uma conversa com o Ministério Público. Queremos saber o que o Ministério Público fez com a nossa representação. O NEC está? vai mover uma ação contra o governo para acabar com essa patifaria do aumento da tarifa da água ou vai deixar que o povo pague a conta mais uma vez, de novo, sabendo que o povo não tem condições mais de pagar, não tem de onde tirar. está esvaído, porque o governo, tanto aqui quanto lá em Brasília, a única coisa que sabe fazer é aumentar impostos, é tirar o sangue de quem não tem mais sangue. Agora, cortar mordomias, cortar cargos, cortar nomeações, cortar os aspones, aí o governo não faz, porque aí vai tirar o emprego dos cupinchas políticos. A Gazeta do Povo fez uma denúncia sobre as nomeações políticas na Sanepar. O Ministério Público moveu uma ação. Nós vamos fazer um pedido de informação aqui para saber quantos cargos existem de aspones na Sanepar. desses cargos nomeados pelo interior do Paraná. Eu conheço alguns. Eu conheço alguns que não fazem absolutamente nada. Apenas ganhar de 11, 12, 20, até 22 mil reais por mês dos coitados que pagam a tarifa cara da água. não conseguem nem pagar a tarifa da água para manter essa gente sem nenhuma necessidade. Nós vamos fazer um pedido. Deputado Nereu Rapidamente nós iremos conseguir essas informações através da lei do acesso à informação para nós mostrar para o Paraná por que a Sanepar tem a tarifa mais cara do Brasil em que pese que o Paraná tem um dos maiores recursos hídricos do Brasil. Com a palavra no pequeno expediente deputado Requião. senhores deputados senhor presidente hoje a CCJ surpreendeu a todos se tem um tema que o Paraná é contra é pedágio pedágio é algo que sangra o nosso estado. O atual governo há quatro anos negocia com as pedageiras e as tarifas só aumentam. Projetos que trazem mais poder a AGPAR que buscam facilitar o pedágio projetos que buscam facilitar a renovação do pedágio no Paraná são dioturnamente elaborados pelo governo. Fizemos uma emenda no projeto da AGPAR queremos garantir professor Tercílio assim como o senhor que qualquer assunto sobre renovação do pedágio venha para este plenário onde bem ou mal estão representados a população do Paraná. Nós 54 de nós representamos de uma forma ou de outra a população branaense e o pedágio é tão absurdo é tão absurdo que se tem um tema que une a atual bancada PMDBista na Assembleia é o maldito pedágio esse pedágio do qual lutamos tanto na justiça para derrubar e que com contratos amarrados lá atrás ficaram em discussão até que o atual governo desistisse das ações e ficasse a conversar a enrolar a dialogar e nada aconteceu. O governo mandou hoje para cá um parecer a nossa emenda que provavelmente veio pronto da Casa Civil porque deputado algum escreveria aquilo e entrou no mérito onde deveria ter tratado da constitucionalidade. Deixe o mérito aqui para o plenário. Vamos ver qual deputado irá se levantar aqui e defender a facilitação da renovação do pedágio. Isto me deixou muito indignado mas a indignação do povo paranaense com o pedágio não é novidade. Outra coisa que me deixa indignado e chega a ser cômico eu assisti à televisão ontem à noite e vi uma propaganda do governo estadual uma propaganda muito bem produzida deve ter sido caríssima aquela produção e o problema não é fazer propaganda ou não fazer propaganda em veículos é o conteúdo da propaganda é o gasto com aquela propaganda e é uma propaganda onde disse o governo do Paraná caminha para frente e duplica várias estradas que o governador do Paraná é ligado ao pessoal do pedágio eu tenho certeza agora que ele já está fazendo a obra das pedageiras é novidade ele deve estar dizendo que está duplicando a BR-116 vai lá para que tandinha deputado Anibeli deve pegar a duplicação em São Paulo em Santa Catarina porque o governo atual de obra não tem feito nada engraçado é que o governo diz que em outra propaganda construiu hospitais não conseguiu nem terminar os regionais que o Requião deixou pronto no último governo Campo Largo tinha 30 UTIs caiu para 11 ele disse que construiu novos leitos o problema da propaganda do atual governo é sintomático e eu já dizia aqui no começo do semestre o governo Beto Richa mente mentiu e mentirá mente agora na propaganda a qual gasta milhões de reais para veicular e fazer porque aquela propaganda é cara deputado Hélio Ruch aquela propaganda custa muito dinheiro o dinheiro que faltou para dar a promoção dos policiais militares que subiram de cargo e não subiu o seu salário o dinheiro que faltou quem sabe deputado Anibeli para dar o que era devido aos funcionários públicos na correção da data base o dinheiro que falta deputado Roussein nas nossas escolas o mesmo dinheiro que foi desviado pela valor para construir escolas que não foram erguidas e foram pagas é desviado hoje para fazer propaganda mentirosa propaganda enganosa quisera eu que o PROCON pudesse tratar dessas coisas um minuto para concluir deputado Raquel concluo presidente se o PROCON pudesse tratar dessas coisas poderíamos devolver o governador Beto Richa por vício redibitório poderíamos devolver o governador Beto Richa para a prateleira por propaganda enganosa poderíamos entrar com uma ação coletiva como paranaenses mas infelizmente eleito está e aí ficará por mais três anos e pouco rogo peço imploro pare de gastar o dinheiro do povo paranaense com propagandas mentirosas senhor governador promova propagandas inteligentes propagandas que tragam o bem como por exemplo a propaganda incentivando o parto normal como propagandas de interesse de saúde pública não propagandas mentirosas visando o ano eleitoral de 2016 ninguém mais cai nesse estelionato eleitoral governador use bem o nosso dinheiro com a palavra no pequeno expediente deputado Paranhos por cinco minutos senhor presidente senhoras deputados senhoras deputadas o tema continua sendo pedágio na verdade quando chegamos nessa casa esse tema já era antigo eu cheguei aqui em 2011 portanto no mandato passado já era um tema bastante debatido motivos já de algumas cpis motivos de campanhas eleitorais temas de campanhas eleitorais extremamente exploradas um tema que a população com certeza não suporta mais ouvir mas é claro que é necessário novamente a vinda a essa tribuna e essa casa o debate porque estamos chegando próximo do final do contrato eu sinceramente não teria coragem de debater esse tema deputada Cláudia se não fosse com esse intuito o momento apropriado propício deputado Tico para debater esse assunto novamente e agora estamos próximos talvez da libertação desse grande mal do Paraná que pelo menos é o que eu entendo os grupos políticos do Paraná sempre usaram o pedágio como um instrumento de campanha seja na oposição ou outra hora na situação mas sempre foi o centro das discussões por isso que depois de três anos consecutivos que nós apresentamos aqui nessa casa um projeto proibindo a renovação do contrato e a CCJ entendeu que era inconstitucional nós então neste ano apresentamos uma PEC projeto de emenda uma proposta de emenda constitucional aliás publicada no diário oficial na última quarta-feira dia 24 de agosto de 2015 agora a mesa vai evidentemente solicitar a formação da comissão para que nós possamos apreciar essa PEC e aí sim eu entendo o motivo oportuno para discutir que a proposta que nós estamos trazendo é uma proposta que agora chegou a hora da população é a proposta de um plebiscito estadual este é o conteúdo da PEC eu acho que nós precisamos dar à população esse direito ela não aguenta mais ver o debate do pedágio ela precisa se manifestar de uma forma direta a nossa proposição é a criação de um plebiscito que vai ouvir a população para saber se ela quer ou não o pedágio se ela aceita ou não e claro a própria PEC diz isso depois de uma ampla divulgação do formato do contrato do trecho dos valores do gatilho do aumento da taxa do investimento da taxa do retorno do lucro de forma muito clara transparente para que a população possa entender e paralelamente a isso nós fizemos também uma proposta e eu quero pedir ao presidente para que nos conceda esse instrumento que é a criação da frente parlamentar popular para discussão do pedágio para que a gente possa rodar o estado e discutir essa questão do pedágio popular aliás se entenderem que esse pedágio deve ser prorrogado mas essa tem que ser uma iniciativa da população então eu quero pedir ao presidente até porque a nossa frente faz parte de uma série de frentes populares eu tenho ouvido aí um argumento que a nossa frente não pode ser aceita porque ela contrasta com a comissão de transporte mas veja bem nós temos a frente parlamentar ambiental e temos aqui a comissão de meio ambiente nós temos a frente parlamentar de mobilidade urbana sustentável temos aqui a comissão de obras e transporte nós temos a frente parlamentar de apoio ao comércio temos aqui a comissão de indústria e comércio temos a frente de fiscalização de SUS que é presidida por mim nós temos aqui a comissão da saúde nós temos aqui a frente parlamentar de defesa da cadeia produtiva e temos aqui a comissão da agricultura e uma série de outras por exemplo a frente parlamentar de defesa das universidades e nós temos aqui a comissão de ensino superior então quero pedir a presidência para que coloque para concluir deputado para isso para concluir senhor presidente a nossa frente que ela simplesmente é mais uma frente dessas que vai fazer um trabalho eu não entendo que isso traga nenhum prejuízo ao trabalho das comissões que aqui estão então faço aqui um pedido a nossa presidência muito obrigado senhor presidente no horário do grande expediente deputado Amara Lima por 15 minutos quero cumprimentar os deputados as deputadas a mesa presidente Traiano o que me traz essa tarde aqui é falar um pouco para vocês tomarem conhecimento acerca da CPI da violência contra a mulher aqui na casa que na verdade teve uma grande polêmica quando da criação dela e a discriminação da mulher já começou aqui quando muitos disseram que essa CPI não tinha razão de ser e nós preferimos nos aquetar naquele momento e trabalhar que essa é a nossa função aqui nessa casa de leis e não questionar a ideia de cada um mas vencer isso com muito trabalho e as mulheres se sentem muito gratificadas e abraçadas por essa casa e com certeza por essa CPI que ontem tivemos ali na sala da CCJ das comissões essa primeira reunião onde tratamos de assuntos específicos na questão da violência contra a mulher e também o tráfico de mulheres no estado do Paraná e essa reunião teve a presença da deputada Cláudia Pereira do deputado professor Lemos da deputada Cristina Silvestre e a representação de várias convidadas que estiveram conosco para começarmos efetuar uma meta de trabalho específico a qual podemos visitar através de diligências o estado do Paraná e verificar realmente o que acontece no estado na questão da violência contra a mulher e principalmente do tráfico de mulheres na fronteira esteve conosco a senhora Silvia Cristina Xavier secretária de Estado de Justiça esteve a senhora Maria Cristina secretária de Estado de Saúde também a senhora Tereza Ramos secretária do trabalho de desenvolvimento social a doutora Mariana do Ministério Público do Paraná a doutora Eunice Bonone delegada da Polícia Civil do Paraná e junto conosco também que tem nos dado todo o apoio é a própria comissão da mulher a qual é a sua presidente e que faz parte o deputado Artagão a deputada Cláudia a deputada Cristina a deputada Maria Vitória o deputado Rasca e também temos nessa CPI o deputado Requião Filho que faz parte a Cláudia Cristina Silvestre a Maria Vitória o pastor Edson Pradizic e o deputado Roussein essa CPI é uma CPI muito importante porque ela vai tratar de um assunto bastante milindroso que é a questão do tráfico de mulheres e que a saída tem sido muitas vezes pelo Paraguai e essas mulheres acabam indo para a Europa e até vendo aqui o deputado Paranhos que se retira agora conversei com ele para que viesse conosco somar com a sua comissão a qual ele é presidente da criança adolescente até porque existem muitas crianças meninas adolescentes envolvidas e eu quero parabenizá-la pelo trabalho que você vem fazendo até mesmo pelo levantamento que fizeram em Paranaguá e que saiu nos noticiários a questão da prostituição das meninas ali no porto de Paranaguá e aquilo foi algo chocante e saber que no nosso estado ainda existe esse tipo de trabalho entre aspas que para mim é uma pedofilia além do abuso sexual contra essas meninas é tirar a inocência de meninas e também meninos que eu vi nessa reportagem onde de alguma forma vendem o seu corpo por 5 reais por 10 reais isso me deixou muito triste e eu achei tenho certeza que vai ser de grande a sua parceria conosco na CPI e também convido a comissão dos direitos humanos dessa casa para que venha fazer parte conosco e possamos fazer diligências viu deputado por todo o estado e já convidei a deputada Cláudia para irmos até Foz do Iguaçu que é a fronteira Marechal Cândido Rondon que também ali é fronteiras é Cascavel e que de alguma forma a gente sabe que por ali há uma facilidade dessas mulheres também serem traficadas e muitas vezes com o consentimento dos pais a nossa relatora Maria Vitória que será a relatora da CPI e também será de grande utilidade o seu trabalho junto com o seu gabinete e eu tenho certeza tem quem diga que nós estamos mexendo num vespeiro mas alguém tem que fazer alguma coisa e a gente não tem medo né eu nesse momento dou a palavra à deputada que com certeza vai enriquecer esse pronunciamento Obrigada deputada Mara eu gostaria de parabenizar o seu trabalho à frente da CPI da violência contra a mulher gostaria de dizer aqui que é inadmissível um estado como o nosso ser o terceiro do Brasil em maiores índices de violência contra a mulher estive no último sábado fui e voltei a São Paulo para ter uma conversa no Instituto Maurício de Souza a respeito de desenvolver uma cartilha como Santa Catarina tem como São Paulo tem como tantos estados dão esse atendimento e é claro com o apoio da CPI em nome da deputada Mara Lima estamos desenvolvendo esse trabalho para que na semana conforme a lei que foi já sancionada pelo governador Beto Richa a semana Maria da Penha nas escolas entregaremos esses gibis desenvolvidos pelo Maurício de Souza também conversando com o diretor do teatro Lala faremos nos 32 núcleos do estado núcleos de educação do estado uma apresentação de teatro para enriquecer culturalmente essas crianças e mostrando logo cedo de que violência contra a mulher é crime e isso tem que parar então meus parabéns mais uma vez deputada Mara pelo seu trabalho parabéns a todos os membros da CPI que corajosamente né que tem que ter coragem e a deputada Maria Vitória como relatora também né eu tenho certeza que vamos fazer um trabalho unido juntos e juntas nós podemos ser fortes com certeza é deputada Cláudia depois deputado Paranhas deputada Mara Lima eu também quero aqui me somar e parabenizar essa reunião que nós tivemos da CPI realmente como a deputada disse tivemos até um pouco de um questionamento sobre a criação mas ela vai por si só demonstrar e provar o quanto ela é importante essa reunião foi uma reunião onde várias representantes estiveram aí de diversas secretarias de instituições e nós vimos que uma hora foi pouco para tanta informação que já está já tem captada de cada região do estado do Paraná isso é muito importante e o questionamento foi feito que outras informações que nós poderíamos capitalizar dos municípios a minha região a região de fronteira com certeza vai ganhar bastante com o resultado dessa CPI com as ações dessa CPI mas eu queria reforçar aqui o meu comprometimento também e parabenizá-la e dizer que nessa reunião eu vi muito interesse de todas as partes e quero reforçar aqui das secretarias que estavam lá representadas secretaria de saúde na preocupação do atendimento às mulheres vítimas de violência num tratamento mais humanizado então eu vejo assim que só veio para somar então eu quero aqui mais uma vez reforçar aqui parabenizar pela disposição e pela força pela garra da deputada que como eu disse a discriminação já veio no início na criação dessa CPI mas que nós estamos ali dispostas e com toda a força de vontade para fazer um resultado bem positivo dela e eu tenho certeza que nós teremos parabéns obrigada deputada Cláudia eu tenho certeza que fará um trabalho bonito ali e nos ajudará fortemente ali em Foz do Iguaçu deputado Paranhos deputada Mara só para contribuir e parabenizá-la pelo tema extremamente necessário esse debate nessa casa e evidentemente uma CPI com certeza vamos contribuir quero passar as suas mãos como presidente todo o acervo que nós temos de Maringá que nós fizemos a diligência e também na cidade de Paranaguá durante 20 dias a comissão da criança adolescente e idoso fez um trabalho de investigação que culminou na prisão de 10 pessoas nós descobrimos e desmantelamos uma quadrilha que existia de exploração prostituição não só de meninas de maioridade mas também de adolescentes foram presos dentro dos motéis taxistas que usavam a concessão pública para fazer desse segmento os seus rendimentos de uma forma absurda e nós vamos entregar isso vai fazer parte então do seu acervo de informações eu quero parabenizar e evidentemente estaremos juntos nessas reuniões para dar a contribuição extremamente importante estou muito feliz em saber desta CPI que é presidida pela senhora e essa responsabilidade que nós temos com esse tema muito parabéns obrigada deputado paranhos lembrando a todos os deputados que o que eu vim fazer na tribuna é convidá-los convidá-los a fazer parte eu gostaria muito que todos viessem conosco a questão até da comissão do deputado Roussein que é da educação que eu acho que também é uma forma da gente poder fazer campanhas de prevenção e ensinar essas crianças a como se cuidarem nessas áreas de risco que temos no estado do Paraná também vamos ver a questão de assassinatos que houve no estado do Paraná sem solução até hoje como que está isso porque não dá um prosseguimento nós queremos uma resposta os pais dessas meninas precisam saber isso e essa CPI está aí para ajudar e também poder orientar e trazer isso à tona fomentando e trazendo ao público eu quero agradecer profundamente ao interesse dos deputados agradecer mais uma vez ao presidente da casa que tem dado todo o apoio às mulheres aqui às quatro deputadas que na verdade somos quatro mas às vezes há alguma resistência mas graças a Deus a gente é insistente é persistente e é briguenta também quando a gente está com o nosso direito sendo tirado ou tolido e eu acho que é para isso que a gente veio é para lutar pelos nossos direitos e é isso que nós estamos fazendo então parabéns a todos os deputados e deputadas que acreditam na mulher paranaense e que tem o desejo de lutar por essa mulher e com certeza trazer esses direitos que elas têm a público porque muitas delas às vezes não tem voz mas nós temos voz aqui nessa casa e nós vamos lutar por isso então meu muito obrigado também convidar amanhã os deputados que fazem parte da frente parlamentar de apoio às instituições especiais a qual agora não está só a PAI mas todas as instituições especiais do estado do Paraná e que possam vir fazer parte conosco da frente parlamentar amanhã temos reunião às 13h30 e queremos convidar a todos meu muito obrigado no grande expediente ainda o deputado Rasca Rodrigues senhor presidente senhoras e senhores deputados senhor presidente nós estamos começando o mês de setembro e lá em 2012 eu fui procurado pelos ciclo ativistas de Curitiba e da região metropolitana que me pediram para que formalizasse aqui um projeto de lei solicitando transformar o mês de setembro o mês da bicicleta como a deputada Amara Lima muito bem fez com o agosto o agosto azul que são ações que parecem que não teria nenhuma importância ou não tem importância o legislativo talvez não teria que se preocupar com essa questão porque isto pode não representar na coletividade nenhuma ação objetiva e o que a gente percebe que não é bem assim o agosto azul que se encerrou a gente percebeu que o Paraná inteiro se debruçou nessa discussão que entra dentro da escola entra dentro da universidade entra dentro da igreja isso acaba criando uma sinergia muito positiva com a sociedade e a sociedade acaba respeitando este mês trabalhando em diversas frentes em relação a as doenças preventivas do homem assim como no mês da bicicleta estão fechando ainda a programação desse mês deputado e isso também tira um pouco desse clima que às vezes o PV traz para essa carne de quebrar essa cisudez os discursos em altos decibéis que acaba trazendo momentos até de baixa estima de tantas informações negativas que a gente acaba recebendo e o PV não o PV quer um mundo diferente a partir do verde que é um mundo sustentável a partir do verde quer ver a cidade diferente do que é hoje e a cidade diferente do que é hoje é muito parecida com a cidade do passado em que a bicicleta era uma forma de locomoção dentro da cidade muito tranquila não era em nenhum momento desmistificada as pessoas tinham uso seguro e as cidades foram então crescendo foram se engessando e foram sendo ocupadas pelos carros de forma autoritária então hoje nem estacionamento nós temos mais no centro da cidade de Curitiba para permitir que o fluxo ocorra durante o dia e mais uma vez permitindo para o carro estamos errando? estamos errando porque o mundo inteiro o velho mundo a novidade é o aumento do ciclismo dentro das cidades é assim em Paris é assim em Lyon é assim em Barcelona é assim em Madrid é assim no mundo inteiro São Paulo agora trabalhando bastante no sentido de aumentar as faixas para permitir esse sistema porque ele gera saúde ele gera ocupação do espaço mais democrático da cidade ele gera companheirismo fraternidade porque normalmente você sai em grupo sai em família e é algo que em determinado momento passa a ser até um instrumento de trabalho dependendo aonde está localizado e é algo que aproxima as pessoas o carro não o carro vidro aberto às vezes até isolado com aquele isofilme que não permite nem que se converse que se cumprimento que não permite que as pessoas se olhem então é o egoísmo e esse mês portanto é um mês que nós comemoramos o mês da bicicleta e dia 22 de setembro o dia mundial sem carro dia mundial sem carro então existe uma data estipulada para que o mundo inteiro nesse dia se discuta o uso dos veículos além de poluir o meio ambiente tem um custo muito elevado para o passivo ambiental que estamos deixando sobre o planeta ainda não foi fechado toda a programação desse mês o ano passado foram mais de 170 programações no mês de setembro eventos dentro das universidades dentro das escolas dentro dos grupos dentro do ciclo ativismo palestras interessantes eu lembro uma vez que veio aqui uma chilena dizendo olha lá em santiago nós começamos há 10 anos atrás menos de 2% usava bicicleta hoje só quase 25% da população de santiago usa bicicleta em 10 anos pouco mais de 10 anos e ela trouxe aqui o passo a passo dessa conquista no envolvimento que tem que ter do executivo municipal tem que ter dos legisladores municipais dos vereadores das vereadoras porque é necessário repensar e quem usa a bicicleta percebe que no caminho se faz amizade que no caminho a gente encontra pessoas e a gente tem portanto um jeito diferente de ver a cidade e o PV vê assim assim como vê também a importância do skate recentemente no evento aqui em frente ao palácio tinha mais de 25 mil skatistas deputada Cláudia Pereira de Curitiba e região metropolitana como virar as costas para isso se isso existe o que é que não existe o local para ter a prática dá uma parte deputado em seguida deputado Delino e local nós não temos para os skatistas esse local e aí a sociedade então vira as costas para algo que é extremamente importante para para o encontro da cidade com a cidadania então esse mês é um mês extremamente importante o deputado Delino que é um usuário da bicicleta e me pede essa parte é com muito prazer que lhe passo eu como sempre gostei dessa ferramenta que é a bike eu acredito que faz com que as pessoas eu sou conhecido em minha cidade por ser um dos políticos que mais andou de bicicleta em Cascavel e ando até hoje gosto muito de andar de bicicleta e parabenizo vossa excelência que tem feito um trabalho eu acho que os investimentos nas cidades tem que ser feito em rodovias é importante mas a ciclovia dentro da cidade é muito importante fazer separar o trânsito de carro das pessoas que faz o trabalho de bike dos seus municípios então não vejo diferença nenhuma a sua bandeira sempre foi muito forte nessa área da área ambiental a área que tem de ser feita eu fui vereador em Cascavel pelo PV de 97 a 98 fui candidato em 96 pelo PV o PV sempre teve essa bandeira de defender a área ambiental e certamente nessa casa nós temos uma pessoa que faz muita escola que sirva de exemplo vossa excelência para muitas pessoas na área ambiental porque conhecimento você tem sem dúvida nenhuma contribui muito com o partido abrindo espaço nos municípios dando a liberdade das pessoas pensar como vossa excelência em alguns municípios então parabenizo e não tenho dúvida nenhuma com a sua contribuição você tem dado no primeiro mandato como deputado e agora nesse segundo mandato também muito forte agradeço a parte de vossa excelência e eu sou testemunha desse uso que vossa excelência faz na sua cidade de Cascavel mais intensivamente durante a campanha porque é rua por rua casa por casa e de dizer então que vamos ter este mês o festival chamado Artebissimob Artebissimob acontece desde 2007 transformando o mês de setembro um calendário cívico e cultural repleto de atividades que inclui debates rodas de conversa exibição de filmes shows de música exposições de artes visuais performance e alguns eventos já consolidados como o desafio intermodal a marcha das bicicletas e o debate dos candidatos que normalmente ocorre que são convidados que no período eleitoral se é levado os deputados para discutir essa questão da ciclo-mobilidade das suas cidades sempre de maneira independente o calendário do festival é composto de atividades livres propostas por artistas ativistas instituições públicas e privadas que se comprometem com a execução das propostas em setembro como disse antes temos o dia mundial sem carro e a semana de trânsito oportunidade de repensar a mobilidade que foram ampliadas para o mês inteiro quero ressaltar aqui que o detrano no ano passado incluiu dentro das questões que é obrigatória no seu teste duas questões sobre o cicloativismo sobre a bicicleta dentro das suas provas de teste coisa então que não era não acontecia nas provas anteriores e esse foi um passo importante que o governo do estado deu através do detrano para que isso fosse incluído também nas provas de exame para aprovação do motorista para que ele tenha ciência e consciência de que as bicicletas existem e que é importante nós definimos os seus espaços eu sempre tenho dito deputado Turino que não adianta nós ficarmos aqui pedindo para a população deixa o carro em casa e usa a bicicleta esse sim sempre deveria ocorrer de nossa parte mas enquanto nós não definimos dentro das cidades aonde é o espaço da bicicleta o risco é enorme de trazer o ciclista para o meio dos carros e aí a gente tem percebido a morte de ciclistas o atropelamento de ciclistas nós estamos percebendo que esse risco é muito grande razão de que as cidades ainda não estão direcionadas não tem o seu plano diretor para direcionar o ciclista para o seu espaço lembro que numa conversa com o deputado Ratinho Júnior hoje secretário de desenvolvimento urbano nós conversamos com ele a respeito e ele liberou recursos e tem recursos hoje junto à secretaria de desenvolvimento urbano para a construção dos planos diretores de ciclismo das cidades existe os recursos existe a linha de crédito para esses recursos então aquele município que quiser fazer o seu plano diretor do ciclismo dentro da sua cidade tem hoje uma linha de crédito que ele pode buscar junto à secretaria de desenvolvimento urbano passo a palavra ao deputado Escabiranto queria parabenizar você por levantar esse assunto muito importante e que diz respeito ao meio ambiente ao preparo físico e acima de tudo a saúde das pessoas quando utilizam as bicicletas eu tive essa prática como prefeito eu acostumava como prefeito nos fins de tarde fim de semana principalmente a andar nos bairros de bicicleta e foi uma prática interessante porque no momento que você circula na cidade você consegue observar algumas deficiências principalmente na urbanização e ajuda isso na definição e nós como prefeito de Toledo implantamos 46 quilômetros de ciclovias dentro da cidade e tivemos a oportunidade de poder buscar na França o projeto da bicicleta pública de aluguel implantamos em Toledo com cartão magnético onde as pessoas em seis estações tinham a oportunidade de poder circular nas ciclovias com segurança absoluta nas bicicletas públicas com controle com cartão mas gratuito então é importante que essa prática esteja presente nos municípios para que se tenha a condição de dar um transporte com mais qualidade como é feito hoje na Europa principalmente e com isso até melhorar a saúde física das pessoas e melhorar o relacionamento hoje em Toledo nós temos de quem é adepto às bicicletas eu acho que seguramente uns 15 a 20 grupos que saem andar pelo interior e utilizam muito as rodovias rurais porque muitas delas hoje são pavimentadas fazem aí 30 a 40 quilômetros e é uma prática fundamental e parabéns por incentivar essa prática aqui no nosso estado obrigado deputados do cabinato está aí uma demonstração do que a bicicleta pode mudar o comportamento mudar a autoestima melhorar o trânsito melhorar a saúde basta ter o compromisso do dirigente público e aliás se eu fosse governador do estado deputados do cabinato eu colocaria hoje duas pessoas para formar prefeitos que eu conheço na minha história política desse Paraná o seu trabalho em Toledo porque eu conheci desde o início e por curiosidade estive lá várias vezes de uma delas o senhor me levou e me mostrou a cidade toda todo o seu planejamento nós sempre serpenteamos a cidade de Toledo e o senhor mostrando e ali o senhor como engenheiro já percebi o compromisso de vossa excelência com o interesse público de fazer a sua cidade a cidade para a sua vida para a vida de todos os toledanos e o outro Wanderlei José Crestani foi prefeito acho que por três mandatos na cidade de Chopinzinho entendo que é um administrador um dos mais profissionais que eu conheço que não é muito é chegado a gestão eleitoral mas sim a gestão da cidade para a cidade para o futuro eu acho que são dois exemplos que eu conheço na minha vida pública que pode seguir servir de exemplo a muitos gestores públicos desse Paraná basta procurar tanto o senhor quanto ele que está servindo hoje a cidade de Pato Branco lá junto com o Agostinho Zuc eu vou ceder a palavra ao deputado Guto Silva que nós dois aqui em conjunto tivemos aqui uma solicitação interna na casa que eu acho que seria interessante deputado Guto o senhor falar a respeito porque o senhor também faz parte da ciclomobilidade faz parte dessa frente da mobilidade aqui da Assembleia e tem nos ajudado bastante deputado Rasca agradeço o espaço concedido por vossa excelência o tempo está exigo mas vou tentar resumir algumas das agendas que nós programamos justamente quando quando criamos essa casa essa frente parlamentar da mobilidade através da bicicleta e como para concluir deputado Guto vossa excelência acho que o deputado Rasca ele sempre lhe concede o final do discurso antes tarde do que nunca né Rasca ainda bem que pelo menos o final porque eu sempre confiei na benevolência do presidente muito bem e deputado Rasca nós naquele momento fizemos uma reunião com cicloativistas é importante relembrar e esse mês como é o mês da bicicleta para que a gente possa avançar na pauta é importante compartilhar isso com todos os colegas para que na segunda quinzena de setembro nós possamos iniciar com aquela primeira atividade que seria a reunião com cicloativistas com a Comec com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com o IAP enfim com órgãos vinculados à questão daquele roteiro turístico desde Curitiba até o litoral com sinalização uma série de atividades juntamente com o pessoal do turismo então nós vamos sugestão vamos marcar a data já na semana seguinte para que a gente tenha uma agenda positiva e possamos depois com a participação dos demais colegas possamos aí criar uma agenda positiva Vossa Excelência pode continuar com a agenda positiva deputado Goto concluir para concluir e nós esperamos concluindo seu presidente que o senhor possa esse mês anunciar aqui a construção do vestiário porque é uma demanda dos funcionários dessa casa porque já temos aqui o local onde a bicicleta hoje tem seu espaço seu estacionamento mas falta ter ali um chuveiro e alguns armários para que as pessoas possam vir tomar seu banho e ter seu espaço Som para o orador por favor Como é assim em todas as empresas sentimos muito o senhor não poder ter nos acompanhado de bicicleta aí o deputado Guto Silva recentemente no compromisso que o senhor havia feito acabamos eu só e o deputado Guto Silva nessa pedalada e queremos que nesse mês o senhor tenha essa disponibilidade de nos acompanhar em algumas pedaladas pela nossa cidade É que Vossa Excelência estava muito bem popularmente naquele momento podia andar de bicicleta eu fiquei um tanto quanto preocupado e Vossa Excelência me falou que ia ter lá umas 300 bicicletas chegarem em dois aqui eu até fiquei meio mas lhe concediu o tempo né eu sabia que a intimação vinha vamos pensar seriamente nisso então tá bom muito obrigado essa presidência tem a satisfação de anunciar a presença na casa do prefeito de Pato Bragado senhor Arlindo Heger e do secretário da indústria do comércio senhor Rogério Scherer por solicitação dos deputados Helio Ruxi Schiavinato e agora tenho o prazer de anunciar no horário do PSDB depois de 30 minutos de exercício labial o deputado Evandro Júnior ele nem escuta senhor presidente senhores deputados eu venho aqui hoje à tribuna pra fazer um breve relato de duas visitas que eu fiz há uma semana atrás em dois importantes hospitais regionais lá de Maringá que eu tive a alegria de no início do meu mandato durante o meu último mandato fazer um trabalho muito forte juntamente com o secretário Michele Caputo para conseguir a viabilização desses investimentos que vão ampliar e muito os atendimentos em toda a região desafogando assim o grande número de pessoas lá da região de Maringá que muitas vezes tem que se internar e vir fazer consultas em hospitais de Maringá então eu não poderia deixar de fazer aqui um breve relato de como essas duas importantes obras estão caminhando lá em Astorga e em Colorado são duas obras iniciativas locais para as quais eu lá atrás estive juntamente com o prefeito Bega de Astorga e com toda diretoria do hospital juntamente com a secretária de saúde onde deputado doutor Batista nós conseguimos lá atrás viabilizar para o hospital Cristo Rei lá de Astorga um investimento de dois milhões de reais dois milhões de reais que farão com que o hospital amplie o seu atendimento em mais de 30% ali atendendo a toda a região sem contar que o hospital de Astorga o hospital de Colorado da mesma forma recebeu também um investimento na casa de dois milhões quase dois milhões e seiscentos mil reais aonde vai construir mil e setecentos metros quadrados para assim atender ali os municípios à sua volta sem contar que são dois importantes hospitais que inclusive vem atendendo o Mãe Paranaense esse grande programa do governo Beto Richa que foi aqui nesta casa aprovado de iniciativa do ex-prefeito de Curitiba atual deputado federal Luciano Dutti e também pelo meu avô deputado Hermas Brandão na época atual presidente da Assembleia Legislativa aonde o governador Beto Richa veio através desse programa fazendo um belo do atendimento a todas as mães a todas as gestantes do nosso estado do Paraná enfim são hospitais que a gente sabe que lá como por exemplo em Astorga a gente no hospital Cristo Rei a gente já tem até agora a liberação de trezentos e quarenta mil reais que estão em ritmo acelerado e esses investimentos a gente acredita que até o final do ano sendo contemplados lá no hospital nós até o ano que vem vamos conseguir fazer a inauguração dessa importante obra importante obra que juntamente lá com o prefeito Berga a gente tem conseguido atender não só os municípios da região mas vem até gente de Paranavaí muitas vezes né doutor Batista quer uma parte doutor? te dou uma parte eu gostaria eu gostaria de parabenizar o deputado Evandro Júnior um grande deputado de Maringá e de toda a região do Paraná esse trabalho deputado Evandro Júnior que o senhor está fazendo em Astorga fazendo no hospital Cristo Rei realmente aquela população estava estava carente de leitos foi aumentado o número de leitos lá pedido de vossa excelência e o aparelhamento do hospital porque não adianta colocar só médico dentro do hospital se não tiver os aparelhos necessários para que nós possamos fazer cirurgia e acompanhar o paciente e eu quero parabenizar o trabalho de vossa excelência parabenizar o discurso de vossa excelência e o trabalho bonito que vossa excelência está fazendo na região não só em Maringá como em toda a região parabéns deputado Evandro Júnior obrigado deputado doutor Batista mas como eu estava falando o hospital Cristo Rei tem uma gestão coletiva o foco de atendimento está concentrado em seis municípios da micro região mas como eu disse atende mais de 48 municípios de todo o nosso estado com esse hospital Cristo Rei uma vez encerrada a reforma e ampliação o que deverá acontecer até em 2016 o número de internações hoje em torno de 250 a cada mês dará um salto de 60% passando a 400 internações possíveis por mês isso além do atendimento que não demanda internação em torno de 3 mil pacientes por mês por fim ainda neste ano será iniciado também o atendimento do pronto socorro o objetivo da direção do hospital é de que o Cristo Rei se torne um polo cirúrgico regional de média complexidade doutor Batista há um investimento pesado sendo feito em ortopedia também inicialmente a qual se seguirá na área de cirurgia geral dentro dessa linha de trabalho senhor presidente apresentei hoje um requerimento a este plenário solicitando urgência junto ao governo do estado na aquisição por sessão do equipamento de tomografia computadorizada helicoidal para a fundação lá de Astorga mantenedora Cristo Rei já em colorado senhoras e senhores deputados deputados o outro hospital que também está sendo ampliado o investimento no hospital Santa Clara fundação do vale do Paranapanema do Paranapanema é na casa como eu disse de 2 milhões e 600 mil reais aproximadamente 800 mil reais já foram liberados então as obras estão acontecendo o investimento ele tem chegado tem sido pago em dia pelo secretário Miquel Caputo a qual eu parabenizo grande investimento que hoje inclusive anunciou fazendo um grande mutirão de 30 mil cirurgias eletivas a qual eu tenho certeza que isso vai dar uma agilidade e um atendimento muito melhor a todo o nosso estado do Paraná queria aqui também senhor presidente dizer que a gente acredita que o mais breve possível com esses hospitais prontos nós vamos conseguir fazer com que o nosso hospital universitário não é verdade Maria Vitória que como recentemente lá o mantenedor lá o nosso diretor do hospital disse que nunca na história de um governo recebeu tanto dinheiro lá no hospital universitário em Maringá então a gente tem que ressaltar aqui que os investimentos estão ocorrendo e a gente fica feliz em poder participar dando aqui a nossa contribuição cobrando o secretário de saúde para que os investimentos realmente aconteçam então deixo aqui o meu parabéns ao secretário Miquel Caputo pelo grande trabalho que vem fazendo e agradeço a atenção de todos os senhores deputados muito obrigado com a palavra no horário da liderança do PDT deputado Márcio Paulic senhor presidente e demais deputados desta casa semana passada eu tratei do tema específico dos serviços públicos aqui do estado relação aos serviços de abastecimento de água de saneamento básico de luz e também fiz algumas propostas conversando com lideranças ligadas também a questão dos serviços privados como internet tv a cabo telefonia e fiz uma proposta de lei que vai tramitar aqui na casa que obriga essas empresas privadas e públicas avisar o consumidor 48 horas antes do corte daquele serviço muitas vezes o consumidor não pagou não por simples inadimplência até sim por esquecimento e chega em casa e acaba levando uma surpresa muitas vezes até no final de semana e fica sem aquele abastecimento da luz da água do telefone da internet ou da tv a cabo pois bem semana passada nós falamos muito sobre isso e eu acabei mirando em que vi e acertei o que não vi semana passada e ao longo dessa semana centenas de pessoas entraram em contato comigo nas redes sociais junto ao meu gabinete junto ao meu escritório político que nós temos em ponta grossa e comentaram muito sobre aquilo que o deputado Gilberto Ribeiro comentou agora faz pouco tempo sobre a tarifa mínima sobre a tarifa da copel aliás desculpe da sanepar nós recebemos aí diversas pessoas no gabinete que comentaram justamente sobre essa tarifa mínima de 54 reais vai para 54 reais com uma por um consumo de até 10 metros cúbicos de água pois bem nós estamos hoje com duas questões importantes aqui no nosso país que é a crise econômica e também a questão ambiental principalmente da estiagem que nós tivemos ano passado aqui no sudeste e que pode acontecer novamente nós todos os dias vemos aí a situação do Cantareira que aqui no Paraná não temos esse problema mas nós poderíamos sim dar um grande exemplo para toda a nação para todo o país primeiro essa taxa mínima diz a constituição que lá em 2007 teve aí uma aprovação de que ela é legal justamente porque ela precisa manter garantir a viabilidade econômica financeira no caso aqui do Paraná da Sanepar mas também nós temos o Procon que diz que o direito do consumidor é pagar por aquilo que ele consome então é meio complicado nós apenas atribuir uma questão jurídica se eu acho se nós achamos que é direito do consumidor pagar apenas por aquilo que consome também é dever do Estado poder levar o saneamento básico nesse caso o serviço de esgoto distribuição de água também para todas as pessoas e não apenas cobrar uma tarifa mínima de 54 reais que diga-se passagem é muito alta pergunto qual é a motivação que o consumidor que a família tem de economizar esses 10 metros cúbicos muita gente que gasta hoje 4, 5, 6 metros cúbicos estão sendo cobrados por 10 ou então está sendo gastando muitas vezes até mais água justamente porque sabe que vai pagar aqueles 54 reais da mesma forma existe sim uma tarifa social de famílias que ganham até dois salários mínimos se não me engano é 11 ou 12 reais mas aqueles que hoje não estão na tarifa social pagam sim esses 54 reais eu tenho alguns exemplos aqui do que está acontecendo em outros estados ter uma ideia no estado do Ceará nós temos aqui a 1,62 reais o metro cúbico da água se chegar a 10 é 16 e 20 com a tarifa de esgoto chegamos a 32 muito diferente dos 54 acima de 11 metros cúbicos vai para 2,73 o metro cúbico e assim vai isso inibe o consumo faz as pessoas economizarem por uma questão econômica e também ambiental eu tenho aqui um exemplo de São Paulo já que a tarifa mínima é para poder garantir a sustentabilidade do sistema São Paulo a CEA GESP não é a diferente disso eles fizeram uma bonificação e colocaram três faixas agora até o final de 2015 que o Paraná podia também ter um exemplo podia seguir existe uma bonificação que se a família aquela casa economizar de 10 a 15% de água ela tem 10% a menos sobre a conta de água esgoto e pode chegar até 20% de redução do consumo onde teria 30% de redução na sua tarifa portanto eu fiz um requerimento ontem para que a Sanepar ela possa adotar medidas para a substituição da cobrança da taxa mínima de água e passe a efetuar a cobrança pela quantidade efetivamente utilizada isso vai ao encontro do PROCON vai ao encontro da necessidade das pessoas de economizar nesse momento difícil e também não apenas na questão econômica mas na questão mais uma vez digo ambiental permitem a parte deputado permitem a parte por favor deputado talvez pudesse contribuir um pouco a sua questão eu acho o senhor está correto quando questiona valores agora o problema da tarifa mínima é mais complicado porque se não houver a tarifa mínima as pessoas por exemplo que tem casas que usam uma vez por mês num balneário elas não pagarão nada durante 11 meses pegando uma cidade como Guaratuba que tem 30 mil habitantes deputado Nelson Jus sabe melhor do que eu de cabeça que mais ou menos isso na temporada ela tem o potencial de receber 500 milhões de habitantes ou seja a Sanepar perderia muitos recursos dessas famílias que pagam a taxa mínima e podem pagar a Sanepar teve que gastar em rede de água para ter o potencial de abastecer e teria um prejuízo e como consequência a tarifa unitária para quem consome a água seria maior agora uma adequação como o senhor diz eu acho profundamente correta não é possível que no estado do nordeste como o senhor falou uma pessoa pague 16 reais enquanto aqui se paga 50 reais então eu concordo nessa lógica de cobrar da Sanepar uma solução mas o conceito da tarifa mínima na verdade ele protege as pessoas mais pobres ele permitiu por exemplo que o governador Requião fizesse a tarifa social da água para as pessoas que consomem menos mas uma adequação eu concordo totalmente com o senhor acho que o debate é importante por isso parabéns nós estamos aqui questionando justamente deputado Péricles duas questões tarifa mínima diz aqui que é para poder garantir o sistema mas os valores estão realmente muito acima do que em outros estados e que se de repente não se reduz o valor da tarifa mínima que hoje nós possamos pensar numa bonificação como o estado de São Paulo está fazendo bonificação para que aquelas pessoas economizem economizem na água e economizem no bolso esse é o momento que é ímpar para que o estado possa apresentar isso para os seus consumidores e deixando bem claro eu acredito que não é colocando um valor de 54 reais para um consumo de 10 metros cúbicos que faz com que a empresa pública leve o serviço para as pessoas que mais precisam e que não vão consumir esses 10 metros cúbicos mas sim é dever do estado poder levar esse serviço público para todos os lugares seja para os distritos zona rural ou para lugares distantes na própria cidade não se pode analisar o custo-benefício por uma questão financeira por isso eu sou extremamente a favor do seguinte parcerias público-privadas ações na bolsa tudo isso pode ser para infraestrutura pode ser para demandas de investimentos do governo agora serviço básico de água de luz segurança e educação isso é prerrogativa do estado 100% deveria ser do estado justamente para não se colocar esse tipo de situação que os mais ricos tem direito e os mais pobres muitas vezes não dá retorno acionário para a empresa e se pensa em fazer tarifas básicas para poder dar retorno sanepar não pode se pensar apenas no custo financeiro tem que pensar nas questões sociais repito é direito do consumidor pagar apenas por aquilo que consome de acordo com o PROCON obrigado com a palavra no horário do PSC deputado Usain Bacare senhor presidente demais deputados o que me traz aqui essa casa hoje a esse esse local para falar em nome da liderança eu quero recordar aqui a discussão levantada pela nossa liderança através do deputado Romanelli e também porque não pela nossa respeitosa oposição que levantou a questão das requisições de pequeno valor eu gostaria aqui de forma pública aberta livre manifestar a minha total discordância com a posição que o governo vem adotando eu tenho liberdade para tal pois vem ocupando essa tribuna não raras vezes para defender aqueles projetos que eu considero importantes para o estado acho que o governo erra alguém erra dentro do governo porque na minha opinião é um assunto que lá no final vai ter respaldo da justiça e alguém leva o governador a incorrer a erro porque ele poderia muito bem escutar essa casa como um todo nesse momento e tomar as medidas necessárias para resolver esse assunto que foi fruto de um amplo entendimento nessa casa aqui senhor líder desculpe mas eu quero retomar esse assunto eu não vou para casa botar a cabeça no travesseiro sem que tenha um desfecho desse caso esse caso ficou mal resolvido aqui dentro dessa casa e nós não podemos ter casos mais resolvidos como foi o caso da receita de União da Vitória e da receita de Fora do Iguaçu que nos foi prometida uma solução e até o presente momento absolutamente nada absolutamente nada nenhuma resposta sequer portanto quero deixar clara a minha posição aqui a minha posição de que defendo o governo sim intransigentemente mas alguém está levando o governador a incorrer em erro nessa questão das requisições de pequeno valor repito vai perder no final na instância jurídica e perde uma oportunidade concreta de firmar posição o governo do Paraná também quero falar nesse momento das casas familiares rurais que fui informado há pouco tempo um projeto que começou com muito sucesso quando o nosso atual presidente ainda era prefeito em Santo Antônio do Sudoeste se não me engano um projeto que teve modificações é claro mas que começou numa concepção maravilhosa senhor presidente e eu como presidente da comissão de educação e os demais deputados tenho certeza nós não aceitamos o fechamento de uma escola não aceitamos sempre que fecha uma escola há um prejuízo significativo ah mas a Arcafar não está fazendo o projeto direito então vamos buscar outra solução vamos buscar e vamos buscar sim a partir do momento em que terminemos a audiência pública que vai tratar senhor presidente do dia 14 aqui da eleição das diretoras nós diretores nós vamos tratar das casas familiares rurais com tranquilidade com absoluto pé no chão mas vamos tratar porque existem muitos prefeitos deputados que aqui estão interessados as prefeituras querem fazer parcerias bom mas se não dá com a Arcafar então vamos fazer com as prefeituras o que não pode como a União da Vitória onde foi agora inaugurada uma escola está pronta investimentos significativos e o projeto vai acabar no final do ano não pode não aceito e vou lutar por isso como eu também não aceito a questão da valor dessa empresa que foi citada aqui pelo deputado Requião nós temos que buscar esse recurso nós temos que buscar o Ministério Público nós temos que buscar o Tribunal de Contas nós temos que buscar as instituições nós estamos vendo a dificuldade do Estado em fazer a recuperação das escolas oxa então onde é que está o dinheiro quem que mediu 10% mediu 90% onde tinha 10% quem que fez isso quem eu não sou subserviente eu sou um deputado aqui que luta defende intransigentemente todos os projetos que eu considero importantes do governo eu e a nossa bancada do PSC mas subserviente não nós vamos até o fim e vamos procurar saber aonde que está esse dinheiro quanto que foi o montante qual a origem desse dinheiro é importante saber e para finalizar eu soube que a Universidade Federal do Paraná está em greve eu não vi nenhum movimento de apoio à Universidade Federal não vi nenhuma instituição nenhum sindicato ninguém levantar as bandeiras e defender os nossos servidores dessa tão importante instituição o que só me reforça uma tese que eu vi no passado de que grande parte dos movimentos lamentavelmente não tem o cunho que deles se esperam fica aqui registrado senhor presidente e demais deputados eu estou aqui com uma polêmica que eu quero trazer a essa casa o nosso comandante da polícia militar do estado do Paraná foi a câmara de vereadores de Curitiba vejam só ele foi a câmara de vereadores de Curitiba pedir escusas porque um determinado major em algum momento criticou a decisão vejam só soberana dos vereadores de Curitiba eu não quero entrar aqui no mérito da decisão dos vereadores ainda que eu discorde da decisão eu frontalmente deputado Paranhos o senhor que impetrou um projeto se não me engano nessa casa de leis eu sou frontalmente contra a venda de bebidas em estádios eu sou mas eu respeito a decisão da câmara a câmara é soberana se assim ela decidiu parabéns para a câmara nós temos que respeitar as decisões democráticas certo certo onde que eu quero chegar o comandante geral da polícia militar foi até a câmara pedir desculpas por uma atitude errada claro que errada de um major errada talvez no calor no calor da manifestação mas qual que é o pano de fundo de tudo isso o pano de fundo é a presença sem ônus nenhum de policiais militares dentro do estádio eu tenho falado isso faz tempo tenho dito e aqui foi combatido em algum momento dizendo que não tem policiais ora não tem fui informado pela polícia militar são centenas de policiais que ficam dentro do estádio que fazem o acompanhamento das delegações que vem de fora que fazem o acompanhamento dos hotéis e qual o custo disso zero zero não tem nada que reverta para a polícia militar e muitas vezes os soldados nem comida recebem para fazer esse acompanhamento ursem você é contra o futebol longe disso sou apaixonado pelo atlético paranaense vou ao jogo acho que não tem que cobrar dos clubes não isso tem que vir no bordeiro de alguma forma não sei se é possível ou não mas a federação paranaense que arrecada muito e a CBF essa horda de canalhas que rouba o futebol paranaense não cobra nada não paga nada para nós eu acho que nós temos o direito de legislar sobre isso sim e vou pesquisar dentro da casa vou apresentar alguma coisa referente a isso eu já fui informado pelo comandante geral da polícia que existe interesse sim temos só aqui no Paraná da dupla cletiba dentro do estado 38 jogos que são realizados pelo campeonato brasileiro fora da série B com o Paraná Clube se eu pedir uma sim deputado por favor parabéns pelo tema na verdade nós tramitamos sim nessa casa um projeto que proibia a venda da bebida alcoólica apesar de ter já a decisão do estatuto do torcedor que regulamentava essa ação mas ficou para os estados naquele período da copa fazer a regulamentação é lamentável é lamentável que esse tema voltou a pauta para liberar a venda da bebida alcoólica o ministério público a polícia civil a polícia militar e talvez deputado esse policial que fez esse desabafo é um daqueles que vê que todos os jogos muitas vezes ele tem que agir porque depois do termo do futebol é a briga pessoas inclusive mostraram um vídeo aqui numa audiência pública que eu fiz de mais de 20 30 torcedores que ficaram deitados nas arquibancadas que não conseguiam levantar de tanto álcool que tinha ingerido então infelizmente mas eu concordo com o senhor além do problema do álcool nós temos também essa questão dos policiais que deveriam estar à disposição da população e muitas vezes estão dentro do estádio muito obrigado eu só eu quero finalizar então senhor presidente reforçando aquilo que eu falei antes que me interprete mal a câmara de vereadores de curitiba é soberana decisão soberana ninguém contesta foi votado em plenário acabou eu tenho o direito legítimo de discordar discordo frontalmente acho que não combina estádio torcida com bebida alcoólica não combina é minha opinião eu peço respeito e respeito quem pensa o contrário não combina em algum momento se nós puder falar alguma coisa sobre isso mas é minha opinião agora acho que em algum momento essa casa tem que tomar providências o aparato de policiais militares que cuidam dos estádios de futebol é muito grande mas não estou falando fora do estádio fora do estádio é obrigação sim da polícia agora dentro do estádio na separação da torcida em todos os fundamentos que envolvem o jogo de futebol pode parecer pouco mas não é são 38 jogos aqui há que se pensar urgentemente em algo eu penso em instituir uma taxa através de projeto lei aqui dentro dessa casa de leis eu agradeço para concluir deputado o sem eu agradeço o espaço aqui e encerro o meu pronunciamento pela liderança do governo deputado romanelli senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu durante o o debate que é necessário nesse parlamento eu ouço os mais diversos pronunciamentos sobre diversos temas além é claro de paralelamente no plenário se tratar né de questões relativas ao desenvolvimento de políticas públicas eu quase já me dei por satisfeito ao ouvir a fala do deputado perex na explicação que fez ao deputado março paulique sobre a questão do subsídio cruzado em relação a tarifa mínima de água aliás deputado paulique eu não vou não vou repetir aqui da tribuna o que ele disse pessoalmente no bom sentido da tua mente para evitar que a nossa jornalista ali a Mariela e Martins publique amanhã na rádio T e também no blog dela mas o fato é que essa discussão sobre a tarifa de água especialmente sobre a política que é de subsídio cruzado ou seja é um sistema solidário aonde efetivamente os que tem mais pagam a conta dos que tem menos é ela esse sistema que sustenta toda a lógica do sistema tarifário de água aqui no Paraná e nos outros estados do nosso país aliás em países que não adotavam essa política que a pessoa fazia como na energia pagava de acordo com o consumo começou a haver problemas graves sanitários os países tiveram que modificar a sua própria legislação para garantir que a pessoa pudesse utilizar água normal Nelson Justus aqui nosso deputado decano da Assembleia presidiu a companhia de saneamento do Paraná Sanepar e conhece bem o sistema tarifário e obviamente o deputado Márcio Paulic não é o primeiro que discursa nesse sentido embora obviamente com um viés que eu quero dizer a tarifa mínima a tarifa se sustenta justamente por conta dessa lógica eu dou um exemplo uma grande parte no litoral as casas elas ficam vazias durante o ano todo as pessoas eu inclusive que tenho ali no Balneário de Betaras uma casa no litoral paradaense há muitos anos eu mensalmente pago a minha conta de água como pagam milhares de pessoas por quê? porque o serviço continua sendo prestado na cidade no caso nosso município lá é Matinhos a Sanepar até reduz a quantidade de água que produz mas trata a água e trata o esgotamento sanitário de todo o restante da população se não houvesse um sistema desse só para dar um exemplo o custo do sistema do município de Balneário por exemplo ficaria inviável para o morador porque o custo da Sanepar é fixo a energia elétrica para fazer o bombeamento da água para as estações de tratamento de água e de esgoto os recalques transferência para os reservatórios ou seja eu estou falando aqui o óbvio mas eu estou dando um exemplo de um município que é um município praiano que é Matinhos ou como é Guaratuba deputado Nelson Justo para tentar entender esse é o sistema no Paraná inteiro ou seja o sistema de Ponta Grossa que vossa excelência está tratando é um sistema que é eu não conheço os investimentos recentes mas provavelmente Ponta Grossa é um sistema superavitário mas eu não tenho dúvida que Ponta Grossa subsidia o sistema de Imbituva ou de Ipiranga de municípios onde não é viável do ponto de vista da tarifa o custo que é praticado então é um sistema de subsídio cruzado bem estruturado e entendo que obviamente pode ter posições divergentes mas é uma questão obviamente que é de interesse público mas eu concedo a parte a vossa excelência o questionamento deputado são duas questões importantes primeiro existe uma lei do PROCON que diz que o consumidor tem direito a somente pagar aquilo que consome claro que existe uma questão da lei federal a 11.445 que diz justamente sobre isso garantir a viabilidade econômica financeira mas o questionamento é o valor nós estamos indo agora para 54 reais nós estamos tendo agora um aumento de 8% e que eu gostaria que o senhor pudesse nos falar um pouco porque desse aumento e não necessariamente a melhoria da produtividade da companhia e os valores são muito expressivos nós temos 54 reais de tarifa mínima enquanto os estados são 30 35 reais o senhor tem a dizer sobre o valor e sobre esse aumento de 8% que ao invés de talvez melhorar a produtividade mais uma vez o consumidor vai acabar pagando a conta primeiro que nós temos uma tarifa mínima que é que está na base do parâmetro dos outros estados segundo nenhum estado tem um sistema de tarifa social quanto o Paraná nós temos um sistema que garante a família carente a família mais pobre a tarifa social da água com valor muito inferior depende do valor variável de acordo se tem esgoto ou não mas o fato é que a tarifa social ela tem um grande impacto também obviamente no custo dessa produção de água e de tratamento de esgoto para beneficiar o que? beneficiar as famílias mais pobres do estado essas tem garantia as famílias de classe média famílias mais abastadas pagam obviamente né uma tarifa mínima pagam um pouco mais mas é um sistema com a mesma lógica em relação ao reajuste de 8% que está inclusive não entrou mas deve estar entrando em vigor agora é uma a Sanepad disse que houve uma queda no faturamento da empresa e um acréscimo no custo da energia e com isso teve que fazer uma proposta de reajuste de 8% na conta de água acho que as questões foram tratadas no âmbito do Instituto das Águas que é a agência reguladora do preço que a mim parece homologou a proposta que a Sanepad fez o próprio presidente Sanepad encaminhou aqui a liderança do governo e eu já disse já dei aqui na casa para vários parlamentares mas tem que encaminhar a todos as explicações técnicas para o reajuste tarifário é verdade que vivemos uma época de preços altos preços públicos elevados de tarifas elevadas de situações extremamente complexas até porque todos nós vivemos no mesmo país o país está em crise o país entrou em recessão com inflação alta nós sabemos que o pior ainda está por vir aqui no nosso país se no estado o pior já passou no país o pior está por vir e com a política neoliberal que está sendo adotada pelo governo federal inclusive com o código de programas sociais certamente teremos mais problemas ainda então creio que a questão é complexa mesmo aumento do desemprego inflação alta recessão e também acho que todos os organismos especialmente as sociedades de economia mista como a sanepar e a copel elas tem que ir no limite da capacidade de poder equilibrar receita e despesa e repassar o mínimo possível ao consumidor sobre o risco de fato da inadimplência aumentar demais e nós sabemos ninguém até suporta ficar sem energia elétrica sem luz mas ninguém suporta ficar sem água então a questão é complexa mesmo e obviamente se for necessário nós podemos até convidar a sanepar para vir a casa e fazer um debate sobre essa questão até porque eu entendo que os temas que são políticas públicas quando bem fundamentado o debate ele deve ser discutido pela assembleia legislativa eu respeito o bom debate porque ele é esclarecedor e ele faz com que todos nós possamos aprofundar o conhecimento sobre o estado e os desafios que modernamente nós temos mas o governador Beto Richa tem feito um esforço enorme para segurar os preços para levar isso de forma adequada prestar um serviço eficiente equilibrar as contas públicas e felizmente todos estão vendo na televisão Rio Grande do Sul pagou 600 reais para os servidores de salário no mês de agosto aqui nós pagamos um custo político alto o governador a bancada de apoio ao governo mas nós tomamos as medidas que precisávamos estamos com os salários em dia cumprindo os compromissos que assumimos e efetivamente o Paraná numa condição muito melhor mas sem ter ficado aqui preocupado em surfar perante a opinião pública se não tivéssemos nós tomado as medidas hoje o Paraná com certeza seria um Rio Grande do Sul é isso obrigado senhor presidente peço a nossa assessoria que zere o painel e os senhores deputados registrem suas presenças e anunciamos o último orador escrito o deputado Tadeu Venele senhor presidente e senhores deputados eu pretendia vir a essa tribuna deputado Romanelli justamente porque ontem nós protocolamos aqui na casa um projeto um decreto legislativo assinado por 18 deputados mas em nome da comissão de direitos humanos revogando o decreto do governador que alterou o RPV aquilo que o deputado Lúcio Embar que a pouco referia mas como o melhor está por vir deputado Nereu usando a sua expressão que não é sua é do governador Carlos Alberto o melhor está por vir parece que realmente cada dia nos surpreende mais não só na água não só na luz que agora manda aqueles que não pagam a luz em dia com algum atraso manda para Serasa né para Serproc coisa que não acontecia antes não só no aumento de dividendos porque isso já tem quatro anos mas o melhor está por vir nas questões sociais lembrando o deputado Romanelli a pouco falou que o Rio Grande do Sul está na situação realmente muito difícil é verdade e que o estado do Paraná tomou medidas duras para corrigir o que? para corrigir a farra que fizeram para a reeleição então eu não entendo gasta tudo o que pode o que não pode e depois toma medidas duras como se fosse um mérito primeiro faz um endividamento de mais de um bilhão e meio de reais termina 2014 com a dívida de um bilhão e trezentos com um déficit de quatro bilhões e aí se faz de santo dizendo que tivermos que tomar medidas duras é como se a presidente Dilma hoje aumentasse o IPI 50% aliás a CPMF que queria passar não conseguiu ir embora eu entendo é que seja o imposto mais justo que poderia haver seria esse e aí ela vai atendendo olha estamos fazendo medidas duras porque quebramos o estado antes pelo amor de Deus acho que esse é um debate que nós fazemos longo mas o melhor está por vir realmente senhor deputado esse é o melhor que está por vir esse aqui esse aqui é o melhor que está por vir uma desocupação feita hoje às oito horas da manhã no pinhão no acampamento 5 de maio as pessoas estavam lá 160 famílias desde o dia 5 de maio polícia militar com 300 policiais militares mais o choque fizeram o despejo ontem à noite quando saiu já a informação que seria feito o despejo houve o comunicado às famílias para que se retirassem da área para que não houvesse confronto porque não se faz confronto com a polícia militar aliás aqueles que saíram no dia 29 de abril deputado Chico aqui para fora para ver o que era o confronto onde 1.600 policiais batiam a torta e os direitos em todos aqueles que estavam lá fora sabe o que significa confronto confronto com a polícia militar é um batendo e os outros correndo então nós sempre que possível temos inclusive solicitado as pessoas que estão acampadas e que saem ao despejo que se retirem da área o que nós não entendemos é porque que nos 4 anos anteriores havia negociação para isso e agora não se os senhores olharem aqui há pias que foram queimadas fogões está aqui fogão queimado alimentação que não foi possível retirar outra pia aqui alimentação que não foi possível retirar os barracos de 160 famílias que eu visitei há cerca de um mês atrás totalmente destruídos e isso deputado Hélio não foi avisado porque em tempos anteriores ocorria despejo ocorria inclusive o doutor Serighelli no final da jornada da ecologia fez questão de ressalvar que o governador Carlos Alberto nos seus primeiros quatro anos de governo teve o cuidado de todas as vezes que houvesse de ocupação negociar antes com as pessoas que lá estavam para que tirasse os seus pertences e é verdade e é verdade Torceri Guélli quando fez a sua afirmação fez a sua afirmação absolutamente correta não se entende porque agora cenas que nós achamos que não aconteceriam mais estão voltando não sei não sei se esse é um prenúncio isso aqui no Pinhão está numa área que talvez alguns aqui conheçam sei que o deputado Nereu conhece Pérex conhece o deputado Lemos conhece Anibeli conhece uma área deputado Anibeli uma área da Zatar Madeireira eu amanhã pretendo fazer um pedido de informações a receita estadual para que a receita estadual e a Secretaria da Fazenda nos informem qual é o débito fiscal que tem a empresa Zata Madeireira com o Estado pretendemos solicitar inclusive ao coordenador da bancada federal deputado Arruda para que faça a mesma solicitação à União quantos milhões ou quantas centenas de milhões deve a Zata aos bancos e à União os senhores ficarão surpresos com os valores devidos por este que se diz proprietário de 60 mil alquês de terra no pinhão e que todas as vezes que há ocupação tenta fazer este mesmo processo permitam a parte para dar sequência pois não posso lhe dizer com toda certeza que o que a Zata deve para o Estado e para a União é muito maior do que o valor da terra com certeza que é ocupada por poceiros há dezenas de anos aliás município de Pinhão foi um dos que assistiu os maiores massacres e assassinatos de pessoas na história do Paraná de poceiros parceiros quando eu estive em Pinhão ano passado deputado Tadeu eu recebi uma denúncia de que uma área que era da União e passou para Copel estava havendo roubo de madeira com roubo de tratores a noite inteira foi denunciado e a denúncia à polícia e não se faz nada então esse debate sobre a questão da propriedade da terra ele volta com força porque eu acho que os setores mais atrasados do Brasil eles vendo a fragilidade do governo inclusive sendo muito sincero aqui eles publicaram agora o manifesto em todo o Paraná e no Brasil atacando as questões das ocupações mas por exemplo na fundação ABC que eu não tenho nada contra uma fundação que merece todo o nosso respeito sou de ponta grossa tenho respeito por ela só que a área que ela ocupa é da União não é a área privada é a área da União tem que ficar claro isso é uma área pública e a Constituição Federal estabelece que as áreas públicas são destinadas prioritariamente à reforma agrária então vamos falar em cultura de paz aqui como é que se age numa situação dessa faz a transformação do conflito chegar aos representantes do MST que precisam de mais um assentamento em Castro ABC a Castro Landa a Capal faz uma negociação ABC pode comprar uma área se ela quiser do próprio governo federal pode ser feita uma negociação assim ela paga pela área ela tem como pagar porque ela representa as cooperativas mais ricas entre as cooperativas mais ricas do Paraná de alto nível de produtividade então esse tipo de discussão tem que ser muito franca entre nós não pode ser ideologizada de forma mariqueísta parabéns pelo seu pronunciamento deputado Pérez eu citava isso ao deputado Romanelli e lembrava aqui que nós tivemos uma desocupação de área em Foz do Jordão período em que o deputado Romanelli era líder do governo do governo Requião e lá de Foz do Jordão seis horas da manhã quando nós sabíamos que mil e duzentos policiais fariam despejo às seis horas da manhã ficamos aguardando quando os policiais chegaram nós fizemos uma solicitação ao deputado Romanelli e ao major que comandava a operação que desse em tempo para que as pessoas retirassem os seus pertences e isso foi feito isso foi feito temos dúvidas sobre a área da Trombini lá que era inclusive a fazenda Taquarau temos dúvida até porque se falava na documentação que ela tinha 250 okis e ocupava dois mil mas isso não é problema nosso é problema do judiciário agora a questão fundiária quando o judiciário determina o despejo ele tem que ser feito inclusive com a força policial se assim for o entendimento do estado tem que ser feito agora é tão impossível deputado Romanelli que alguém chegue duas horas ou três horas antes e solicite inclusive caminhões porque a própria empresa disponibiliza para retirar os pertences daquelas pessoas que eu fui lá pessoas extremamente pobres extremamente pobres pessoas que não tem sequer calçado que nós fizermos arrecadação de roupa de calçado para levar para lá é difícil fazer isso é difícil o governo dar uma orientação para que antes de começar a queimar comida queimar roupa queimar documentos faça com que as pessoas lhe deem duas três como nós fizemos em Foz do Jordão cinco horas durante cinco horas as pessoas retiraram tudo é difícil não talvez como eu falei aqui no início o melhor está por vir e eu espero que o melhor que está por vir não seja deputado Adel uma excelência tem um minuto para concluir obrigado senhor presidente que o melhor que está por vir segundo o chavão do governador Carlos Alberto não seja a repetição destas fotos inúmeras vezes durante o período dos quatro anos do governador eu espero que não seja isso porque quando nós vimos o melhor está por vir deputado Bia aqui na frente nós vimos o massacre que foi dia 29 de abril quando nós vemos fotos como essa que nos lembram muito o governo Lerner nós ficamos imaginando se estaremos de novo diante daquilo que eu várias estei aqui que é o 18 por maio Napoleão Bonaparte quando ele diz Marx diz que a história se repete a primeira vez como tragédia que foi o dia 29 de abril e a segunda vez como farsa que talvez seja o melhor está por vir propalado aos quatro cantos do Paraná e que está sendo isso espero que seja uma exceção se não for tenho certeza que inclusive o líder do governo será solidário para que nós colocamos contrário a essa barbárie obrigado senhor presidente Ordem do dia Projetos que necessitam de apoiamento Antes de fazermos a leitura dos projetos que necessitam de apoiamento queremos registrar a presença na nossa casa do sempre deputado Edegar Bueno hoje prefeito de Cascavel seja bem vindo Edegar Projetos de lei de autoria do deputado Cobra Repórter alteração do artigo segundo da lei estadual 17.892 de 26 de dezembro de 2013 a qual autoriza o poder executivo estadual a efetuar a reversão de imóvel ao município de Rolândia de autoria do deputado Hélio Rusch dispõe sobre a instituição do dia do aposentado e da aposentada rural de autoria deputado Paulo Litro concessão de utilidade pública associação para o desenvolvimento tecnológico industrial do sudoeste do Paraná Sudotec com sede fora no município de Dois Vizinhos e autoria do deputado Péricles de Melo fica criado o sistema cicloviário no estado do Paraná como incentivo ao uso de bicicletas para o transporte contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade sustentável projeto de resolução dois projetos de autoria da comissão de tomada de contas deputados que apoiam permaneçam como estão apoiado ordem do dia item 1 redação final do projeto de lei 388 autoria deputado Alexandre Cury concessão de título de utilidade pública associação de recuperação do alcoólatra com sede fora no município de Manuel Ribas deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado agora a votação no painel item 2 segunda discussão do projeto de lei 297 autoria do poder executivo autorização para a companhia de desenvolvimento agropecuário do Paraná efetuar a alienação de bens móveis sediados em diversos municípios do estado do Paraná com pareceres favoráveis da CCJ e comissão de finanças emenda de plenário com parecer favorável da CCJ vamos votar o projeto ressalvado da emenda em discussão em votação votando deputado anibeli seu voto deputado artagão deputado missionário arruda o voto senhores deputados vamos encerrar a votação 49 votos sim aprovado agora vamos submeter a emenda com parecer favorável da comissão da CCJ em discussão em votação votando para o votação para o para o Vamos encerrar a votação, senhores deputados. Votação encerrada. 47 votos sim. Aprovado. Item 3. Segundo a discussão do projeto de lei 432, autoria do deputado Nele Prevô, concessão de título de utilidade pública à Associação Feminina de Proteção à Maternidade e Infância de Curitiba, com parecer favorável da CCJ, em discussão, em votação, votando. Vamos encerrar a votação, senhores deputados. Votação encerrada. 48 votos sim. Aprovado. Item 4. Segundo a discussão do projeto de lei 496, autoria do Tribunal de Justiça, alteração dos dispositivos das leis 14.277, de 30 de dezembro de 2003, e número 16.023, de 19 de dezembro de 2008, e criação da estrutura da Secretaria e da Direção do Fórum em todas as comarcas e fóruns do Estado do Paraná, com pareceres favoráveis à CCJ e Comissão de Finanças. Em discussão. Em votação. Votando. Votação. 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 Senhores deputados. Encerrada a votação. 44 votos sim. Aprovado. Item 5. Segundo a discussão do projeto de lei 502, autoria do Poder Executivo, doação de imóvel ao município de Entre Rios do Oeste, com pareceres favoráveis à CCJ e Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação. Em discussão. Em votação. Votando. Votação. 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 Encerrada a votação? 44 votos sim. Aprovado. Item 6. Primeira discussão do projeto de lei. Autoria do deputado, professor Lemos. Dispõe sobre a proibição de abastecimento de combustível pelos postos de gasolina após ser acionada a trava de segurança da bomba de abastecimento. Parecerem favoráveis da CCJ, Comissão de Indústria e Comércio, Emprego e Renda e Comissão de Ecologia e Meio Ambiente. Em discussão. Em votação. Votando. Senhores deputados, votação encerrada. 43 votos sim. Aprovado. Item 7. Primeira discussão do projeto de lei. Autoria do deputado Ademir Bier. Dispõe sobre a denominação de Centro Estadual de Educação Profissional, Prefeito Adolfo Mariano da Costa. O ora denominado Centro Estadual de Educação Profissional de Medianeira. Com pareceres favoráveis da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. Em votação. Em votação. Em votação. Encerrada a votação, 45 votos sim, aprovado. No item 8, primeira discussão do projeto de lei 222, autoria do deputado Artagão Júnior, instituição do dia 15 de maio como dia da tecnologia e dignidade humana, pareceres favoráveis à CCJ e Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, em discussão, em votação, votando. Obrigado. Votação encerrada, senhores deputados. 40 votos sim, aprovado. Item 9, primeira discussão do projeto de lei 503, autoria do Poder Executivo. Autorização ao Poder Executivo a efetuar a doação de imóvel localizado no município de Venceslau Brás, a Companhia de Habitação do Paraná, com todos os pareceres favoráveis, em discussão, em votação, votando. Votação. Votação encerrada. 42 votos sim, aprovado. Item 10, primeira discussão do projeto de lei 507, autoria do deputado Fernando Escanavaca, denominação do trecho da PR 680 de rodovia Ernesto Paiva, entre os municípios de Maria Helena e Douradina, parecer favorável da CCJ. Em discussão, em votação, votando. Obrigado. Votação encerrada. 40 votos sim. Aprovado. Item 11. Primeira discussão do projeto de lei 522. Autoria, deputado Ademar Traiano, alteração da lei 14.730, de 6 de junho de 2005, de concessão de utilidade pública, parecer favorável. Em discussão. Em votação. Votação encerrada. 40 votos sim. Aprovado. Requerimentos com sua discussão adiada. Requerimento, deputado Márcio Paulique. Requer informação do senhor governador relativo à regulamentação da lei 18.419, de 7 de janeiro de 2015. Para encaminhar, deputado Romanelli. Senhor presidente, eu trago aqui já a resposta que foi efetuada pela Secretaria de Estado da Administração, a CEAP, em parceria com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Aqui estão todos os esclarecimentos e, ao mesmo tempo, o governo está regulamentando a presente lei estadual. Aqui está a resposta, em relação ao pedido formulado pelo deputado Márcio Paulique, com todas as explicações. Se não é o desejado pelo nobre parlamentar, é, tecnicamente, a resposta dada, oferecida pelo governo. Eu não entro aqui no mero político, obviamente, entro na questão técnica, né? A resposta técnica que foi dada pelas secretarias que são responsáveis pela regulamentação da lei 18.419. Então, eu entrego ao nobre, deputado, a resposta ao requerimento de formação. Deputado Márcio Paulique, você dá por satisfeito? Satisfeito, deputado. Requerimento retirado pelo autor, então. Requerimento, deputado Ademar Traiano, dispensa de votação de redação final para o projeto de lei 502. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Nelson Justos, requer a desanexação do projeto de lei 597 do 578, para que o primeiro seja arquivado. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputado Nelson Justos, requer a anexação do projeto de lei 621 ao 107. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputado Nele Prevô, arquivamento do projeto de lei 630, de autoria do próprio deputado. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, marco uma outra sessão. Para o dia de amanhã, com a seguinte ordem do dia, terceira discussão do projeto de lei 297, 2015. Segunda discussão dos projetos de lei 764, 206, 222, 285, 311, 503, 507, 522, 2015. Primeira discussão do projeto de lei 504, 2015. Levanta-se a sessão. Levanta-se a sessão.